Tem pressa a Lusa, já cobra o lateral Fernandinho, Mancilla pro Jonathans, encostou ali o Henrique Mota, vem pra batida, deu toque, caiu o Jorge em cima, volta de novo, defesaça sobra! Fala, molecada, geração gamer na parada, chegam chegando pra mais um episódio insano do nosso modo carreira aqui no FIFA Friends 2019 Tamo na Lusa, tamo na Série D do Campeonato Brasileiro, estamos classificando aí pras quartas de final, o nosso objetivo é chegar pelo menos na Semi Pra conseguir o tão sonhado acesso à Série C, e se você tá curtindo, mano, vamos aumentar essa meta de likes aí, a galera tá curtindo, a galera tá comentando Mas tá esquecendo do like, mano, por dar essa moral é totalmente de graça, vamos bater 600, cara, vai lá, uma meta muito fácil pra vocês Bora deixar esse like insano pra me motivar e vocês sabem o quanto é importante o like Assim que ele é mais, mais, mais crescido, aumentado no canal, o nosso vídeo, o nosso episódio, essa série inteira vai ficar mais visualizada aí no YouTube E a gente vai crescendo o público, muita gente precisa conhecer esse patch que é realmente sensacional Nossa situação no Brasileirão Série D, estamos na terceira posição, muito bem encaminhados aí no G8 O Tupi da minha cidade é o sétimo, o Salgueiro é o líder, o Asa tá fechando esse G8 A Avenida do Rio Grande do Sul, que deu um trabalho danado pro Corinthians na vida real na Copa do Brasil Tá muito próximo E os times que estão lá na parte de baixo estão ficando sem divisão Foz do Iguaçu, Aparecidência, América e Juazeiro, se fosse os quatro últimos ali O Foz do Iguaçu, inclusive, ainda não somou um pontinho sequer E pro desafio nosso fica mais ainda difícil, fizemos várias contratações, vocês estão ligados E nesse episódio também vamos tentar outras, principalmente, volantes aí pra equipe da Lusa, mano, da portuguesa Vamos enfrentar o Sinop e eu já vou colocando aqui, olha só Vamos mudar finalmente do nível internacional pro mais difícil aqui do jogo, que é o lendário Vamos jogar assim, muita gente tá reclamando, tá dizendo que os adversários da Lusa não tão fazendo gol Não tão pressionando tanto o Caxias No último episódio vocês viram que eles deram uma pressão danada, o Muralha fez defesas incríveis Mas é de se ver que os outros times também são muito fracos e por isso que eles não atacam tanto a nossa equipe Vamos tentar ir no lendário e ver no que vai dar, eu espero que o time continue vencendo A gente agora tá um pouquinho mais forte, eu espero que vamos dar trabalho aí pro Sinop Se bora pra mais uma partida, vamos usar o uniforme, mano, maneiro Nada desses aqui, vamos usar um tradicional, um clássico da Lusa, que é esse aí, ó Top, sem patrocinador, sem nada Se bora pro jogo, o time é esse aqui mesmo, exceto o Caio Jorge que tá muito cansado Vamos colocar o Thiago Almada ou o Loco Abreu, véi Vamos colocar o Thiago Almada tá cansado, o Cavalo tá bem Mas eu vou dar uma chance pro Loco Abreu, vamos começar com ele e ver no que vai dar Se bora pro vídeo Olha aí, o Loco Abreu já trocou aquela ideia com o Pepe, que é o nosso camisa, é o Pepe, né O nosso camisa 7 Bola no meio, o Thiago Vinícius com o Profeta, já limpou, deu na beirada, olha o gol Bola pra fora, incrível Esse nível aí realmente já deu uma dificuldade danada, viu que o time deles já tá jogando tipo Série A, moleque Vem o Nathan, cruzou na área, Thiago Vinícius, bola na rede Gol do Sinop Ficam 9 minutos de partida, já sentimos a pressão da dificuldade, vai ser difícil aí pra gente entrosar E eu me acostumar com os controles no nível lendário 1x0 pro Sinop Aí Polidoro, briga de cabeça, caiu ali, pediu falta, o juiz deu sequência, bola pro Sinop Vem tabelinha aí, Thiago Vinícius Pode rolar ela, encarou a marcação, passou fácil, mas tocou péssimo Vem aí Henrique Mota, bola no Louco Abreu, segura, vamos esperar mais jogadores aí pro contra-ataque Só tá o Pepe ali, moleque Vai limpando ela pro meio, vamos começar lá no Felipe Menezes, nosso camisa 10 Vem trazendo, tá no Manzila, passou o Fernandinho, boa jogada pelas pontas Capricha no cruzamento, bola na área, Louco Abreu, chegou cabeceando, vento Acaba aí o primeiro tempo, poucos ataques, a gente mesmo não pressionou nada O Sinop começou muito bem, fizeram o gol deles e depois pararam Eu vou tirar o Louco Abreu, porque essa bola não tá chegando nele Vamos ver aí com o Anderson Cavallo, que é mais brigador ali E consegue dominar a bola pra chegar algum atacante, alguma coisa De resto, não vamos mexer, o Felipe Menezes ainda aguenta mais um pouco O Louco Abreu precisa de condicionamento físico, tá aí no banco Já já eu mudo a numeração da camisa dele pra 13, que a galera tá pedindo tanto Felipe, enfiada de bola, tava na banheira, nada O Muralha, ah, voltaram no lance, eu achei estranho, velho Bola na área, Jonathan pulou, dominou, olha o Bruno Costa fazendo lambança O Muralha que tá bem demais, começou muito bem com a camisa aí da Lusa Fazendo várias defesas, saiu jogando errado, mas a gente já conserta Vai, Fernandinho, parou, mano, ele parou no lance Domina aí, o Sinop vem com o Nathan, é pressão dele, se toma, agora é contra-ataque Bola pro Cavallo, ele é lento, tem o Fernandinho passando, vamos lançar É bola pro Camisa 11, bota aquele pique, vem na pressão, marcação encostando Ele escapa da falta, volta atrás, Mancilla Ih, opa, achei que tinha parado ali, tinha saído essa bola, não saiu Tá valendo a jogada, vamos abrir no Pepe Pepe, aliás, botou na área Que isso, velho, que isso, time Vem de papo, que isso, que jogo horrível, velho Perdemos aqui no Canindé por 1x0, mas esse nível lenda dá pra superar Tomamos o gol, depois o Sinop não atacou mais A gente também não atacou com tanto perigo Mas precisamos calibrar nesses passes Principalmente o passe final, que é pra finalização E opa, olha só a proposta de pré-contrato com o volante Adenilson do Bragantino Que é over 72, tem 25 anos de idade E como o contrato dele com o Bragantino tá acabando A gente vai negociar no final, é só aguardar mais 4 meses Na próxima janela, o cara já vai assumir a camisa da Lusa Se a gente subir pra Série C, será um excelente reforço Bora treinar aqui o menino Caio Jorge Principalmente aí na parte física, ele tá precisando Que ele tá cansando em todas Opa, foi bem ali em finalização de longe E no bobinho, tanto os dois aí com nível A E o over dele já tá na metade Vamos que vamos chegar nesses 69 Eu encontrei um outro bom volante, excelente pra falar a verdade É o Dodd, ele tá no Criciúma, Dodd ou Dodd, não sei como se pronuncia Mas ele tem over 73, então vamos negociar pra um contrato no final também Já que 3 milhões e 600 a gente não tem a grana E o contrato dele com o Criciúma acaba em 4 meses É só ter paciência que essa joia rara vai chegar pro nosso time Vamos oferecer pra ele os 15, ah, mas antes tem que melhorar lá o nosso salário Que a gente tá sem grana pra dar É só ajustar aqui em finanças Vamos tirar um pouco, a gente vai ficar aí com o que? 2 milhões, cara 2 milhões pra negociar, pra comprar E 23 mil em salários Agora bora tentar o Dodd Negociar o término do contrato Vamos dar o que ele tá pedindo, um salário de 15 mil 4 anos Esses 15 mil aqui, muita gente tá perguntando É por semana, rapaziada Não são mensais É 15 mil por semana Duração do contrato 4 anos Função, é claro, fundamental na equipe Eu acho que ele vai aceitar E olha quem eu encontrei Richard Falcão do Havaí 73 de over 21 anos apenas de idade E o contrato mais uma vez tá acabando Mais um pra volante Eu vou investir nesse car Mas o salário dele é muito alto É melhor a gente deixar pra lá Nem por empréstimo Vamos ver outro jogador Deixa pra próxima Vamos jogar mais uma partida A gente pensa em contratar outro volante Dessa vez um que fique já direto agora Porque a gente precisa com urgência E não pra aguardar 4 meses Ó, aí chegou o relatório final do Carlos Alberto Que a gente tinha tentado no início Mas 34 anos de idade Over de 65 Não dá mais Vamos deixar ele pra lá O Alexandre também a gente tinha observado Over de 56 Tá de sacanagem O Alex Santana O Alex Santana recusou Nossa proposta Ele que é do Botafogo E a gente tinha tentado No episódio anterior Mano Ele tem over de 67 E o cara joga como volante Vamos insistir de novo Porque a gente tá precisando De um volante Pra agora Vamos dar o que eles estão pedindo ali 492 mil Não vamos nem pedir menos Envia essa proposta pro fogão Opa Não podemos permitir que você vá em frente Com essa proposta Não temos recursos financeiros pra isso E... Ah não Coloquei errado aqui Pera aí Eu tô dando 9 milhões pro cara Que isso 492 só E a Ponte Preta aceitou Nossa proposta Pelo ponta direita Felipe Saraiva Que tem over 69 E vai competir direto com o Fernandinho Ele é bem mais novo que o Fernandinho Em questão de over também Tá igual Mas em idade Meu Deus cara Vamos dar os 8 mil pra ele Que ele tá pedindo 4 anos de contrato Função no elenco Importante Vai Importante Fundamental Por enquanto não Temos relatório final agora Do garoto Alanzinho Do Palmeiras Over de 75 2 milhões e meio Apenas é o valor do moleque Caraca velho E o contrato dele tá acabando Mano Aí você me complica Vou tentar contratar no final Mas também não tem opção Conversar com o Palmeiras Sobre compra Eles já disseram Que é 2 milhões e meio A gente não tem essa grana E também o salário dele Tá muito alto Mas vamos perguntar de novo Vamos perguntar Até vai que o Palmeiras Abaixa essa proposta O moleque é monstro E o Túlio Renan Não quis aceitar Nossa proposta Ele que é ponta esquerda Tá no ABC de Natal Vamos enviar outra A gente precisa de ponta esquerda E ponta direita Pra reserva E um até pra ser titular De repente Dá o 7 mil Que ele tá pedindo 2 anos de contrato Pera aí 2 anos Função no elenco Importante E caímos pra 5ª posição E vamos que vamos Pra mais um jogo Fora de casa E esse aí vai ser Mais difícil ainda Seguindo aí no nível lenda Só vamos Vamos nada mano Cê tá doido Felipe Menezes Tá morto Vamos tirar ele aqui primeiro Colocar o Clayton Domingues Deixa eu ver O Bruno Ribeiro Eu vou testar o Bruno Ribeiro Ele é meia direita Mas vamos testar ele hoje Como meia atacante Vai que o cara dá certo O PP também Ex-Gremio Tá emprestado né Do Grêmio Tá cansado Vamos improvisar lá O Thiago Almada Naquela posição E o Fernandinho Cara Vai ter que ir ele mesmo Um sacrifício Porque o Anderson Cavalo Não faz essa função Estamos enfrentando o Sergipe Eu já dei uma olhada Vocês viram aí também A hora que eu tava escolhendo Jogadores O nosso lateral esquerdo O Bruno Costa Tá com over de apenas 58 Então Vamos ter que buscar também Um lateral reserva Porque o nosso objetivo É ter jogadores De no mínimo 60 de overall Aí no time titular E bola rolando aqui Aí o Victor Palito Bateu em cima da defesa Ganhou na sobra O carrinho passou direto Vem com ele Chute no meio Pra defesa do Muralha E já sai jogando na boa Caio Jorge Tocou com o Bruno Ribeiro Vamos dar de lado aí no Jonathan Passou o Fernandinho Naquele pique Segura que eu quero ver Que a marcação tá em cima Aí ele tentou Opa Levou vantagem aí no lance Mas não deu certo O Jonathan já cobra Bruno Ribeiro Deu um tapa lá na frente Vem o volante aí Da Lusa Rola pra trás Na boa pro Fernandinho Solta de longe A batida Com muito perigo Vem o Sergipe Com o Robemar Botou ela na área Vai de soco Muralha Atirou Mas sobrou ainda Com o Maico De primeira Bruno Ribeiro Boa abertura aí Pro Henrique Mota Passou o Bruno Costa Bola com ele Tiago Almada Tá na passagem Bolão pro garoto Vai avançando Marcação Chegou Ele já deu o corte Limpou Botou na área Olha o gol Vai pintar Defesa tira Sobra no Fernandinho Tá marcando o que? Impedimento Velho Eu achei que era Pênalti Moleque Vamos ver no replay Realmente Tava bem A frente aí Dos zagueiros Acabou a primeira etapa 0x0 Mais um jogo ruim Até a gente pegar 100% da manha Dessa dificuldade Vamos apanhar bastante Eu vou ter que tirar aí O Fernandinho Não vai ter jeito Vamos improvisar Cara Deixa eu ver quem Vai lá mesmo o cavalo Não tem o que fazer Ah não Vamos deixar o cavalo De centro avante A gente improvisa O Caio Jorge Na ponta direita E vamos colocar O Cleiton Domingues Nesse time Pra sair daí Do Bruno Ribeiro Ele não jogou muito bem Como a gente esperava Felipe Menezes Segue no banco Tá muito cansado Por isso que a gente Precisa de pontas direitas E meio atacante A gente tá tendo Mas ponta direita E ponta esquerda Reserva A situação tá feia Já sai Tiago Almada Bola no meio Henrique Mota Boa no Cleiton Domingues Vem carregando Tem passagem na boa Caio Jorge invadiu a área Deu toque pro meio Olha o cavalo Era pra bater de primeira Seu cavalo Ganhou Boa Cleiton Domingues Pode rolar na ponta Pro Caio Jorge Olha o moleque Olha o moleque Passando Bateu no meio Do gol Caio Jorge É perigoso Mas agora Mandou fácil demais E vem a arrancada Do Sergipe No contra-ataque Vai brigando Polidoro Ainda sobra Com o Breno Bateu no ângulo A bola passa Triscando Onde dorme A coruja Vem o Tutinha Vem feitando Bateu pro gol Defesaça Do Muralha A seia de cobertura Alex Muralha Liga da Sumulance 40 minutos Ainda eu acredito Na vitória Mas o empate Não tá ruim Tá fora de casa Tá excelente Vai Anderson Cavalo Esperou passagem Do Henrique Mota Também exausto O Cavalo Vem pedindo É bola pra ele Vamos segurar Vamos dar no meio Inverte essa jogada Mandou errado demais Deu certo Deu certo Anderson Cavalo Só tá ele Não tem ninguém na área Não encosta ninguém O time da Lusa Tá morto em campo Thiago Almada Carrega pro chute Deu lá na ponta Vem o Manzila Ganhou Mas tava impedido Velho E com esse empate A Lusa já cai Pra sexta posição Estamos com 34 pontos O nono colocado Que é o URT Tá 4 Tá pressionando Eles tão chegando Faltando 11 rodadas Pro fim E bora checar aqui Proposta de contrato Recusada Do Doge 23 anos O moleque Tá querendo 15 mil Vamos dar o que ele quer 15 mil Então vamos dar os 420 mil Então vamos dar os 420 mil E bora enviar essa proposta Caso a gente não feche com ele Tem um Elton do Juventude Um lateral esquerdo mais experiente 32 anos de idade Mas vamos negociar com ele agora Mano 32 anos de idade Over de 70 E vamos enviar uma proposta parecida Eles tão dizendo ali Que até 485 mil Podem aceitar É o Palmeiras Tá querendo realmente 2 milhões e meio Pelo Alanzinho No momento A gente não tem essa grana O Doge Recusou mais uma vez A proposta E o Botafogo Não aceitou a proposta Do Alex Santana Volante de over 67 Apenas Eles tão querendo 700 mil Eu não vou aceitar Pra volante A gente precisa melhorar Mas tá muito caro Com cara de 24 anos E over de 67 O Túlio Renan Também recusou Nossa proposta Ele tá querendo Um salário aí De 7 mil Vamos dar isso 2 anos de contrato Função fundamental No time Mano Pra ponta esquerda Vamos deixar Vamos deixar Como importante E o Juventude Não aceitou A nossa oferta Pelo Elton Eles tão pedindo De novo A gente já ofereceu Esse valor Mas cara Vamos ter que aumentar Mais um pouquinho Vamos dar então 550 mil Ele já tá terminando O contrato Qualquer coisa A gente tenta lá Um direto E o Fluminense Recusou Nossa oferta Pelo Cesar Bora enviar outra A gente deu Os 420 mil Que os caras queriam Vamos oferecer Também Alguns jogadores Do nosso time Que já não tem Mais chance De jogar Tá na reserva Absoluta Como é o caso Do lateral Léo Volante Léo Aliás Vamos enviar Ele mais 420 mil Pelo Cesar E o Dodi Aceitou Nossa proposta De pré-contrato Vai vir muito barato Totalmente de graça Ele que tem valor De 3 milhões E 600 mil E a gente só vai pagar O salário dele Assim que o moleque chegar 4 meses Próxima janela De transferências Ele já tá vestindo A camisa da Lusa E bora enfrentar O flu de feira De Santana E deixa eu dar uma ligada Aqui no elenco Vamos mudar de novo O uniforme Toda vez a gente vai Com um diferente E vamos lá Caindo uma pancada Nunca nem dei A transmissão Dos canais Esporte interativo Hoje eu tô quase pensando Em voltar pro nível internacional Deixei nos comentários O que a gente deve fazer Bola rolando E eu mudei Apenas a lateral esquerda O Bruno Costa Tava cansado demais Então eu improvisei O lateral direito Reserva Que é esse aí O Hudson Opa, deu de graça Aí Henrique Mota Enfiada de bola Pro Caio Jorge Rolou na boa Pro pancadão Pega o goleiro Sensacional A jogada da Lusa Foi linda E a batida Aí do nosso lateral direito E a defesa Linda também Do goleiro Vamos bater Aqui com o Fernandinho Escanteio O goleiro sai de soco Volta nele Domina Botou direto na área Vai de novo E a sobra É nossa mano Com o Jonathans Ele que cabeceou O Jonathans Não o nosso lateral direito Vai o Jonathans Opa Falta Aí Falta Perigosa É um mini escanteio Uma bola dessa É boa demais Felipe Menezes Na cobrança Vai caprichar Ela na área Quem é que chega O goleiro foi de novo Volta A gente está cruzando A gente está cruzando Muito fechado Tem pressa a Lusa Já cobre o lateral Fernandinho Mancilla Para o Jonathans Encostou ali O Henrique Mota Vem para a batida Deu toque Caio Jorge Em cima Volta de novo Defesa Passa a sobra Se não tiver impedimento Mas tem Caraca mano O Jonathans O nosso volante Está doido Para fazer o gol dele Lá vem o Gustavo Botou na área Tirou o Lucas A sobra está com o Jonathans Já tocou de lado Caio Jorge Vem trazendo Limpou a jogada Boa abertura Henrique Mota Tem passagem ali Tem na boa O Pepe Bola com ele Vai para cima Pepe ainda Segurou na linha de fundo Não vai cruzar Vamos chegar na boa Dá o toque Na frente Henrique Mota Limpa a jogada Capricha na batida Desviou Entrou Gol Da Portuguesa Henrique Mota Bateu Ele fez a comemoração Da galinha Eu vou mudar Toda vez eu aperto O X O X Que faz essa comemoração Eu me esqueço Bola na rede Agradece O zagueirão Que o goleiro Estava nela Veio o cruzamento Vem bola Perigosa Testou por cima Apenas tiro de meta Nada Deu escanteio Henrique Mota Apareceu Ele comemorando o gol Vem bola Fechada Tira a defesa A sobra é do Flu de feira E mandou na lua Acaba a primeira etapa 1x0 Bom demais A gente está vencendo Deixa eu ver Alguns jogadores Todo mundo aí Aparentemente está bem Dá para aguentar Essa sequência Vamos continuar O jogo Com esse mesmo time Nada de alteração Apenas o Flu de feira Que colocou o Chico No time Aí o James Rolou O Jonatas Toma a frente Rouba ela O juiz Deu falta E que falta Perigosíssima A favor do Flu de feira James Camisa 20 Na cobrança Olha o perigo Bateu Mandou no céu Bola por cima James Pegou na veia Pegou na veia Gol Do Flu de feira De santana E ele mandou Não sei se a torcida Escalar Ou se errou Porque eu falei Que o time deles Não acertava Um passe Eram passes horríveis Finalizações Aliás horríveis E agora o cara Me pega essa na veia Para deixar tudo Igual no carne E der bola no canto Fluminense De feira De santana 1 Portuguesa Também 1 E a hora da gente Mexer nesse final De jogo Jogadores exaustos Vamos tirar o Caio Jorge E colocar o cavalo Loco Abreu Vamos colocar o Loco Abreu A gente deixa o cavalo Na ponta Tamo improvisando tudo E vamos colocar também O Thiago Amada Na outra ponta Mudando aí O trio Ofensivo O trio de ataque Da portuguesa Para a gente tentar Uma pressãozinha No finalzinho do jogo Quem sabe O Loco Abreu Brilha e marca Seu primeiro gol Com a camisa da Lusa Saída de bola Já vem pela ponta Anderson Cavalo Não é a dele Mas ele consegue jogar Loco Abreu Protege Rola no Manzila Encosta Jonathans Vai de novo O passo é bom Felipe Menezes O Felipe Menezes Ainda bem que o juiz Parou a jogada E marcou a falta Vamos com ele mesmo Cobra ali No meio Para o Cavalo Já rolou na boa Manzila Rola na área Cruzamento O zagueiro tirou Da cabeça Do nosso atacante E é escanteio Quem bate É o Felipe Menezes Caprichou ela Na marca do pênalti Lucas Teve desvio Vai entrar Bola recuada Juiz Bola recuada E no finalzinho Bate para cima O Fluminense de Feira A Lusa Vai para o tudo ou nada Hudson Já rola ela no cavalo Encosta com ele O Thiago Almada Vamos para dentro Vamos Thiago Vamos Thiago Naquele pique Faz a finalização E nem o drible Nem nada Nem cruzamento Perdeu a bola Vai terminando a partida A gente não venceu uma Nesse episódio Fim de jogo Fim de jogo Fluminense de Feira Consegue arrancar um empate No Canindé E nossa situação Agora se complica Depois que aumentamos O nível do jogo Melhoramos pra caramba Nesse episódio Fizemos o gol Mas o time Cara Ele está meio que apático Parece que os caras Não criam tantas jogadas E o Fluminense de Feira De Santana Criou várias Como eu disse Eles estavam errando todas E quando acertaram Acertaram Em cheia Empate amargo Com gosto de derrota Deixem nos comentários O que a gente deve fazer E negociações Talvez que a gente ainda Possa fazer A janela fecha No dia 1º de setembro Geração Gamer Esse canal é feito de emoção E emoção de verdade Até a próxima Tchau